Bom pessoal, isso é mais um vídeo da FENON VEHICULOS Eu vim em uma concessionária Hyundai para retirar um carro que nós compramos com o cliente nosso E está em exposição essa Hyundai Creta Então vou fazer um vídeo rapidinho, mesmo porque eu não pedi autorização da concessionária para filmar o carro Mas estou fazendo porque o carro está em exposição aqui, tá ok? Essa aí é a versão Creta 2.0 automática, o seu nome só tem na versão 2.0 Eu não tenho muitas informações técnicas do carro, mas eu vou tentar fazer um vídeo mais para frente Tento fazer um vídeo mais detalhado A intenção desse vídeo é mais dar uma olhada aqui no cofre do motor e nos detalhes do carro Para a gente ter uma ideia do que procurar depois, de onde estiver comprando um veículo desse usado Então, aí nos paralamas tem o emblema da Hyundai Aqui os acabamentos são tudo em plástico Uma coisa interessante que eu olhei no capu todinho E não tem nenhum emblema ou marcação que é peça original Hyundai Só que no paralama também dianteiro, nos dois paralamas tem o emblema da Hyundai O acabamento interno da pintura parece ser bem original também Nos faróis também não vi nenhuma marcação do fabricante Nem na lente, nem na carcaça dos faróis, pode ser que esteja ali por trás Esse é o motor 2.0 O nosso interessante é o aterramento Os lácteos começam ali a partir do cano do ar-condicionado Tem lácteos de fábrica aqui no coxinho do motor O capô não tem revestimento acústico Aqui por dentro A tapeçaria dela é em tecido Aqui é acolchoado Aqui é em tecido Plástico O acabamento basicamente do carro inteiro é plástico Os bancos aí em tecido Não sei se nas outras versões vem o cor Aí a mídia Painel Um carro bem interessante Espaçoso Não andei no carro, não posso dar nenhum tipo de informação Se não me engano esse carro vem com rodas alo de C7 Deixa eu dar uma olhada aqui Aí está aí, 215, 60, 17 Um detalhe interessante que eu vi aí na porta também Para quando você estiver comprando um mousado Ele tem que vir esse adesivinho aí Ok? Então fica a dica aí para quem quiser comprar um mousado Um abraço Obrigado Obrigado.